Fala aí família, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabase do canal Aqui Se Faz Pé na Estrada e Aqui Se Faz É Que Não Paga Vou te dar uma dica de amigo, se você tá no Aqui Se Faz É Que Não Paga, segue o Aqui Se Faz Pé na Estrada Que é um canal pra gente visitar você, né? Já tá quase pronto o nosso motorhome E se você tá aqui no Aqui Se Faz Pé na Estrada, vale a pena você seguir o Aqui Se Faz É Que Não Paga Que vai te ajudar muito na sua decoração, tanto do motorhome como também da sua casa aí, show? Hoje a gente vai falar sobre efeito madeira, hoje é domingão saber disso, eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês, ó Já lixei aqui, claro que é bom você fazer um lixamento na sua madeira pra trazer pra você um trabalho de excelência É importante que você faça isso, tá? Vamos lá, o que que a gente vai falar? Você tá vendo essa tinta aqui? É a tinta esmalte sintético, cor branca, ela tem ao toque de secar de 30 minutos Claro que influencia o tempo, essa é a tinta da masa, tá? Essa tinta você pode usar tanto em metais como também em madeira Então se você quer pintar seu MDF, seu compensado naval, seu motorhome, sua porta Essa tinta tem um ótimo acabamento, um rendimento incrível que esse galão pode chegar a 60 metros quadrados Olha que top Pra você usar ela, você vai fazer diluição com masa raiz, né? A famosa água raiz 10%, não tem como você errar Outro ponto importante é Você pode pintar com pistola, pulverizador, rolo e pincel Eu tenho a pistola e pulverizador Mas vou usar o rolo e o pincelzinho pra que você veja como que é fácil, tá? É uma tinta, né? Com qualidade masa, ótimo acabamento, ótimo preço Já tem em todo o Brasil E pra gente ter um motorhome aqui, né? Lindo Com um brilho levemente acetinado, top Você vai ver que o produto fica, parece um laqueado De tão perfeito que fica Você vai ver como que fica legal Mas a gente sempre indica pra vocês Nós usamos aqui um selador concentrado de madeira masa É bom você usar, principalmente Vai bater o portão? Não Principalmente se você estiver fazendo um trabalho sobre madeira nova, né? Eu tô fazendo sobre um lambri novo, tá? Mas se você tiver aí alguns móveis novos Ou então até mesmo um móvel que você quer fazer reforma É importante dar o lixamento, tá? Vamos lá pro passo a passo Diluição de 10% de masa raiz E a gente vai cair dentro aqui Você vai ver como que isso é fácil E vai ficar top usando rolo e pincel Tamo junto, vamos lá Vamos lá, não se esqueça de sempre editar a lata Antes de você, né? For fazer a mistura Então aqui a gente coloca Claro que você que não tá acostumado Usa aí um medidor, tá? Então um exemplo Se você for botar um litro Você vai botar 100ml de masa raiz, ok? Agora a gente vai misturar bem aqui Pra fazer a pintura Família Olha o trabalho com uma mão só Olha que brilho top, né? A madeira fica bem legal Olha isso, tá? Agora a gente vai pintar o teto aqui, tá? Então, mesmo processo Por que que eu passo o rolo primeiro? Pra me ajudar a espalhar Pra não ficar muito tempo com o pincel Depois eu só faço os frisos Lembra que eu te falei? De 2 a 3 de mão Tá? Então a gente espera secar agora Ele já seca com 30 minutos Mas tem que esperar 2 horas pra dar a segunda mão Ok? Vamos lá E aí E aí E aí Família, olha que top Apenas uma mão, tá? Claro que eu vou dar mais uma Mas a gente agora faz as montagens aqui pra não sujar Nós já fizemos, né? Como se fosse o selamento com a própria tinta, tá? Passamos o selador Passamos a primeira mão E agora a gente vai montando as coisas aqui, né? Tem a parte hidráulica, a mangueira Mas aqui a gente finaliza Olha como é que ficou perfeito Show de bola, né? Espero que vocês tenham gostado Então pra você pintar sua madeira Você tem uma tinta de qualidade aí Que é o esmalte sintético da Amasa Olha que top aí pra você pintar, tá? Show de bola E você que tá conhecendo o nosso canal aí Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho Vamos pra cima Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço